Oi Nenê, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, gente. Hoje é segunda-feira, vou iniciar mais um vloginho pra vocês. Hoje eu tô aqui na correria já pra ajeitar as coisas, porque eu vou ir pra casa da minha mãe, eu preciso ajudar ela em um compromisso que ela vai ter, e aí eu vou pra lá, e depois eu vou arrumar o meu cabelo. A cara da palhaça. Ai, gente, eu não sei nem o que falar pra vocês, porque assim, não dá pra me defender, né? Eu falei pra vocês em fevereiro, quando eu passei a Fashion Gold no meu cabelo, que aí eu ia voltar com o Nenê. Porém, gente, não tô dando conta, a correria tá muito grande, Nenê, as migas que usam sabem, né, dá muito trabalho, você tem que ficar com o negócio no cabelo e não pode passar da hora de tirar, e tem que fazer a aplicação direitinho, é demorada, porque você tem que passar certinho, porque senão não vai dar resultado. E eu tô sem tempo mesmo pra ficar aplicando, e aí eu decidi que eu vou passar a Fashion de novo. Aquele potinho que eu usei da última vez, né, que foi em fevereiro, ainda tem um pouco. Eu acho que ainda dá pra mais uma ou duas vezes, a Cintia passa bem certinho, por isso que é bom um profissional, né, porque ele sabe economizar produto. Quando eu mesma fazia no meu cabelo, eu besuntava lá, ai, amiga, você gastou tanto produto à toa, e foi isso mesmo. Mas aí eu vou fazer a Fashion de novo hoje, pra poder, né, gente, ficar bonita, porque eu não tô tendo tempo pra passar o Nenê. E aí, eu passei o Nenê uma vez só, isso já tem quase um mês, mais de um mês. Não sei exatamente, mas já tem aí beirando um mês, vou me arriscar e vou usar. É igual eu sempre falo pra vocês, né, minha conta em risco, se acontecer alguma coisa, a culpa é minha, não vou culpar ninguém. Mas eu vou me arrumar, né, gente, me sentir bonitinha, preciso. Cabelo mexe muito com a autoestima da mulher, né, então eu vou me arrumar hoje. Mas, como eu disse pra vocês, primeiramente eu vou ir lá pra lojinha da minha mãe, ajudar ela num compromisso que ela tem online. E eu também preciso fazer uma outra coisa, eu vou virar aqui a câmera pra mostrar pra vocês. Gente, eu achei que a câmera tava gravando, mas não tava, esse pacote da Lovito aí foram umas roupinhas que chegaram, e aí eu ia dizer que eu tinha que gravar recebidos. E aqui nessa sacolinha, eu coloquei a minha mantinha de pug, porque eu vou levar pra minha mãe fazer um pijaminha pra mim, igual ela fez pra ela e pra minha prima. Mas aí eu mostro pra vocês lá, tá, quando ela fizesse, ela conseguiu fazer hoje, né. Mas é isso, eu vou aqui me arrumar, porque eu tenho horário pra chegar lá, pra dar tudo certinho, eu não posso me atrasar. Alguns momentos depois... Voltei, gente, já cheguei aqui no salão da minha amiga, já lavamos o cabelinho, e aí, ó, está aqui a dona bonita Fashion Gold. A Cíntia vai aplicar agora, depois secar, aquele processo que vocês já conhecem. Eu nem consegui, gente, gravar como é que ele tava antes pra vocês, porque como eu tava com ele preso, ele tava esticado, aí nem aparentou a raiz alta, sabe? Mas tava bem grandona. Agora eu vou sair daqui lisinha. Depois que a Cíntia lavou o meu cabelo e secou com o secador, deu pra ver, gente, a raiz, como é que tá, ó. Os quatro dedos de raiz, bem grandona. Foi bom, né, que aí eu consegui mostrar pra vocês o antes, pra vocês verem o depois, depois. Mais tarde... Terminamos, gente, olha o cabelinho, lisinho, ó a raiz. Depois, quando eu lavar, aí eu mostro pra vocês, tá? Mas tá bem lisinho, pretinho. A raiz tá mais clara, mas depois eu vou usar aquela máscara lá que eu mostrei pra vocês, da Mendy, a matizadora, né? Protetor de orelha. Mas arrasou. Ó como cresceu, gente. Tem quanto tempo, amiga? Fevereiro, março, abril, março? Três? Três e alguns dias. Cresceu bastante, né, gente? Vou deixar a foto aqui de quando a gente cortou pra vocês verem. Amei, amiga. Gente, já estou aqui na casa da minha mãe e agora ela vai fazer o meu pijama da minha mantinha linda de pug. Essa manta aqui, gente, eu tinha comprado ela na Veste Casa, no site. Ela é muito bonitinha, ela é casal. E aí a minha mãe vai fazer pijaminha pra mim igual ela fez da minha prima e o dela também, né? Aí ela vai tirar a medida dessa calça aqui de pijama e também da minha blusa do pijama. Pra poder ficar o tamanho certinho, né? Ah, a boca suja. E aí eu vou mostrar pra vocês como é que vai ficar. Eu coloquei uma touca de setinha aqui pra manter o cabelo bonitinho, né? Ai, gente, eu tô toda desmontada. Ó a sobrancelha saindo também. Misericórdia. Música Agora a mãe tá baseando aqui a blusa. Já baseou a calça, né? Já cortou as duas partes. É agora a blusa. Ela vai medir o comprimento ali e a largura dessa outra aqui. Sei lá como é que ela vai fazer, mas é tipo isso. Ó o cheirinho do chá, que delícia. Já tá ferrendo, né? Sim, mas começou a ferver agora. Deixa eu ferver mais um pouquinho pra poder soltar o sabor. Ah, é, eu tenho que soltar o sabor. Uhum. Mãe, cuidado pra não guardar a blusa. A blusa não, é a toalha. Não, é a blusa. Eu tô ligando pra toalha. Ah, a blusa, eu tô aqui por cima. A toalha é mais fácil a gente comprar. É mais barato do que comprar outra blusa dessa. Que essa é da mais grossinha, é a mais cara, né? 150. Meu Deus. Oi, tu tá achando que eu vou fazer isso aqui de graça, né? Mãe, mãe. Eu achei o meu tempo. Minha lissagem tá fazendo pra mim. Não tem ninguém. A senhora vai me cobrar 150 reais? Não, é 70. 70? Então tá. Aí é o que, mãe? Esse recuo aí é do que? Aqui é o... A cabo da manga. Ah. E mãe, deixa aqui bem fechadinho. Aham, eu vou cortar. Pra deixar até eu encaixar. Eu vou fazer uma golinha. Ah, pra por separar? Ah, mãe, se a senhora quiser fazer a medida daqui da gola por essa, ainda... Ah, não, mas a da branca também é igual, né? Então pode ser. Eu não vou fazer com essa apertura. Não sei, eu tô falando daqui, ó. Nossa, que cheiroso tapete. É capim santo, cunha de gato, que é muito bom pra cólica. Uhum. Inflamação interina. Ah, o que eu tô sentindo é o cheirinho do capim santo mesmo. É, inflamação interina. É bom pra... Na urinária? Pra infecção de urina. Pra tudo. É bom pra policisto. É assim que fala? Policisto. Acho que é. É bom pra isso. É bom pra articulação, coluna, tona junta. Bom pra tudo, né? Praticamente. É. Bombril. Chá de bombril. Agora a gente tá tomando um chazinho, enquanto a mãe termina ali. Agora ela tá cortando a parte da frente. Aí depois é o quê, mãe? A manga? Uhum. E aí costura, né? Agora que já foi tudo cortado, a mãe vai costurar ali. Aí eu vou mostrar pra vocês como é que vai ficar. Voltei, estamos agora aqui no dia seguinte. Já queria pedir desculpa pra vocês, gente, porque eu não consegui gravar o resultado do pijama porque a gente não conseguiu terminar ontem. E aí quando eu for lá eu mostro pra vocês, tá? Como é que ficou. E agora eu já vou começar, né? Como vocês podem ver, eu tô aqui em casa. E eu tenho... Peraí, deixa eu focar. Tenho uma coisinha pra mostrar pra vocês, ó. Um recebidinho que eu recebi da Embeleze, novidade da Vitai. Quem segue a Embeleze no Instagram, né, já deve ter visto. Mas eu recebi aqui minha caixinha. Pra quem não sabe, eu faço parte do time Embeleze dos Sonhos e a gente tem cupom de desconto lá no site, no e-commerce, né? Da Embeleze de 10%. Gente, cuponzinho JUTOLAINE. Vale pro site todo, inclusive pra essas belezinhas aqui que eu vou mostrar pra vocês. Gente, eu acho que essa foi uma das melhores caixinhas que eu recebi, porque eu fiquei apaixonada. O cheiro desses produtos vocês não estão entendendo, ó. A caixinha vem com esse flyerzinho, ó. Folhetinho. E os produtos, ó. São duas linhas. Shampoo e condicionador. Vou mostrar agora pra vocês. Vou começar por esse daqui, ó. Que é o Longo Poderoso. Vou mostrar a embalagem de pertinho pra vocês. Pra vocês verem como ela é bonita. Olha só. Linda, né? Com detalhes metalizados. Como eu disse pra vocês, esse daqui é o Longo Poderoso, né? O shampoo, é o shampoo lacrador. Ele promete hidratação intensa, força reconstrutora e fios sem frizz. E tem como ativo, gente, pantenol, biotina e vitamina H. Aqui o condicionador, ele tem os mesmos ativos, né? E tá dizendo que ele desata nós, desmaia fios, trata e repara a fibra capilar e aumenta a resistência dos fios. E lembrando pra vocês uma coisa bem importante, é que todos os produtos da Embeleze são livres de crueldade animal, tá gente? Não fazem teste nos bichinhos. Esse daqui, ó, que é o outro kit, é o Hialurônico Power Max. Gente, o que mais me chamou a atenção nesses produtos, porque eu ainda não usei, né? Mas é o cheiro. Não sei qual dos dois é mais cheiroso, eu não consigo decidir. O cheiro deles é maravilhoso. E aí o shampoo, é um shampoo repositor hídrico, o renovador instantâneo, hidratação total dos fios, força extrema e máxima luminosidade. E tá dizendo aqui que é uma injeção intensa de hialurônico. Aí o condicionador, tá prometendo aqui hidratação intensa, sela e preencha fibra capilar e máxima luminosidade também. E os produtos também são sem parabeno, sem petrolato, sem óleo mineral e sem sal, tá gente? E as duas linhas já tem disponível as máscaras também lá no e-commerce, tá gente? Tanto a de 1kg quanto a de 500g, ou seja, a linha tá completinha. Agora eu vou finalizar o vídeo por aqui, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você assistiu esse vídeo até aqui, deixa aí pra mim nos comentários esse emoji aqui de creminho, tá? As amigas falam, ju do céu, vocês arrumam uns emoji aí que eu não sei de onde sai. No meu teclado eu consigo pesquisar por nome, sabe? Eu escrevo creme, aí aparece lá o emoji. Mas se você não tiver o emoji de creme, pode deixar a hashtag creme ou o que você quiser aí também, tá bom? O que importa é a intenção. E é claro, muito obrigada pela sua companhia, espero vocês aqui no próximo vídeo também. Um beijinho, que Deus abençoe muito sua vida, tchau!